Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Mas bem legal, tem essa pontezinha A gente tá indo pra lá, a praça tá bem cheia Bastante gente saindo da escola, vindo pra cá andar, passear Super favorizado, tá vendo? Bem legal Vamo lá Aqui tem uma pracinha pras crianças Cheio de brinquedos e tem umas letras A gente até fez fotos pra vocês Esse barulho porque aqui tem uma escola, né? Bem do lado, aqui o T Que a Liane tirou foto Que é o sobrenome dela, a Liane Torres A Liane tá aqui pra aparecer pra gente aqui rapidinho E aqui a gente tem a continuação do chafariz Bem mais Aqui é um pedaço dentro do parque chamado Jardim Japonês Tem umas partes que estão meio aparentemente abandonadas Mas mesmo assim Não perde a beleza que tem Pessoal sentado Tem uma pontezinha Pessoal fazendo teste de chuan aqui na praça A partir daqui é pelo menos assim A parte vai ter que tirar Que Help A parte vai ter que tirar Pera aí. Achei um espaço bem legal aqui. Tive que sentar no chão, no making-off, pra conseguir fazer esse ângulo. Olha que legal. Ainda no Jardim Japonês. Que paz. Nossa diretora Eliane aqui. Ainda aqui na Praça Santos Dumont, a gente tem os dois aviões. Aqui o 14 bis, como vocês podem ver. E é bem interessante, porque a pessoa pode vir fazer um piquenique, como tá cheio de gente fazendo. Tem a escola que o pessoal sai, vem brincar. Tem parquinho, tem espaço com areia. Tem essa natureza toda. O quê? Fala. Isso tudo bem no centro da cidade. Pessoas fazendo o cooper, pessoas caminhando, muitas famílias. Tem também aqui um negócio que eu vou ver o nome. Uma sonda, um foguete, uma coisa assim. E aqui também tem o CTA, né? Da aeronáutica, então tem muita coisa ligada assim à aviação. Então, como eu falei pra vocês, aqui tem as maquetes dos foguetes, das sondas. Da aeronáutica, do CTA. A lua ali em cima. Lindíssimo esse céu. Esse barulho é um brinquedo que tem, tipo uma arpa. Aqui assim. E as crianças ficam tocando. E ali mais um avião. Eles teriam pra lá agora. E aqui como prometido. E aqui como prometido, o outro aviãozinho que tem na praça. Como vocês podem ver, as ruas aqui, são todas cheias de árvore, natureza. É tudo bem bonito. Aqui, gente, tem uma cafeteria, cafeteria da árvore, porque tem uma árvore dentro. A noite fica acesa, é super bonito. A arquitetura bem legal também. Ponto turístico bem bacana essa dica pra vocês. Galera, chegamos aqui no Parque da Cidade, aqui em São José dos Campos. Eu tô encantado com esses coqueiros, eu achei bem lindo. Olha, tem bastante coisa. Tô entrando. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então, esse parque tem 960 mil metros quadrados. Era uma antiga fazenda. Tô doido pra conhecer. Vem com a gente. Aqui é o Museu do Folclore, aqui dentro do parque da cidade. Tá escurecendo, mas olha como é que é bonito. E olha essas árvores. Olha aqui, gente, que natureza é essa. Tudo muito lindo aqui em São José. Eu conhecia São José, a gente tinha vindo alguns anos atrás, mas eu não conhecia essa parte e realmente é incrível. Queria mostrar a lua, mas tá estourando aqui a luz. Tem um parque pra cachorros também aqui. Fica essa dica pra vocês. Prazer seu cãozinho também pra brincar aqui. Então, continuando aqui. Muito legal essas casinhas. Continuando aqui no Museu do Folclore. Muito legal. É uma mistura, sabe? Tipo, tem... Tipo a Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro. A gente tem ali grama, parque, pessoal fazendo piquenique. Tem aqui o Museu do Folclore. Tudo cheio de câmeras por questão de segurança. Tem essa natureza, como eu já disse antes. Tem brinquedo pras crianças. Olha. É muito legal, gente. Já se tornou meu lugar favorito na cidade. Gente, olha que região linda aqui. Uma região, uma fazenda aqui nos fundos da casa da nossa Aliene Torres. Olha que coisa linda, gente. Olha. Vou mostrar um pouquinho também aqui da parte aqui da externa da casa, da piscina, pra vocês verem. Bem legal. Olha que linda a casa, gente. Onde eu tô sendo recebido, muito bem recebido. Pena que tá frio, né? Que eu já estaria pulando nessa piscina. Muito legal. Olá, gente. Tudo bem? Então, agora eu tô aqui no Parque Vicentina Aranha. É um parque também aqui no centro de São José. Aqui tem esse prédio incrível, que foi feito em 1924. É o pavilhão central. É um sanatório. Olha as estruturas. Incrível, né? Como eu falei, no outro parque também muita natureza. Vou fazer aqui um 360 pra vocês. Muito bonito, né? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Aqui, ó, nós temos essa igrejinha também aqui no parque. Tem um pouquinho de barulho, tem muita criança, né, férias. As crianças estão todas brincando, tem muito espaço pra elas também. Tem as galinhas da Angola ali que o pessoal pode alimentar. E tem uns jardins aqui, tá vendo? Quase os jardins do Botânico de Curitiba. É bem legal, gente. Surpresa esses parques de São José. Olha que legal também essa parte aqui, ó. Tipo uma estação ferroviária, cheia de plantas. Aqui também tem esses bambuzais, ó. O bambu, pra quem não sabe, significa prosperidade. Os daqui são enormes. Tem, assim, dois tipos aqui no meio também. Mostrar um pouquinho pra vocês. Eu não posso cair, né, andando de costas aqui. É tipo uma floresta, tá vendo? Tô me sentindo o Pedro Andrade fazendo assim. Com esse pau de selfie, sei lá o nome disso. Olha que interessante, isso é umas cascas. Uma coisa, vou pegar aqui. Grande, tá vendo? Grande, tipo de bananeiro, assim, que ele solta. Ah, gente, se é prosperidade, vem prosperidade, vem. Minha diretora tá rindo ali, tipo, a louca. Pessoal aqui fotografando pra casamento. Tem pessoal fazendo cosplay, pessoal meditando. Pessoal sentado conversando. Tá vendo? Tem vuelco pra casamento. Tchau, tchau.